Hoje estamos mergulhando nas novidades do Zorin OS 17. Imagine um computador que não seja apenas mais rápido, mas também amigável, especialmente se você estiver usando um computador antigo. Vamos mostrar como isso pode ser interessante. Já sentiu como se seu computador estivesse sempre muito lento? Zorin OS 17 corrige isso. É como dar ao seu computador um motor a jato. Os aplicativos abrem mais rápido, as animações são mais suaves e seu computador parece novo. Diga lá o menu Zorin, o GPS do seu computador. Ele foi reformulado, tornando super fácil encontrar o que você deseja. Arquivos, aplicativos e até a famosa receita de biscoito da sua avó. A multitarefa ganhou uma cara nova. Agora você pode alternar entre tarefas como um profissional. Imagine os espaços de trabalho como salas diferentes. Deslize para a esquerda, deslize para a direita e você estará em uma sala diferente com aplicativos diferentes. Obter aplicativos agora é até divertido. A loja de software passou por uma reformulação, está mais rápida e mais bacana. É como um supermercado de aplicativos e você pode encontrar todos os seus favoritos em um só lugar. Se você adora fazer malabarismos com janelas, existe um truque para você. Agora você pode organizá-los diretamente na tela de maneiras super legais, tornando o seu espaço de trabalho só seu. As configurações rápidas ficaram mágicas. Você pode alternar para o modo escuro, alterar a forma como o computador usa energia e fazer tudo isso com um clique. É como ter uma varinha mágica para o seu computador. Capturar sua tela agora é muito fácil. Quer uma foto ou um vídeo da sua tela? Não há necessidade de aplicativos sofisticados, basta clicar em um botão. Até o aplicativo de previsão do tempo foi reformulado, mas é uma boa ideia usar uma reformulação. É como se o seu pequeno gênio do tempo lhe contasse o que acontecerá nos próximos dias. Se você é um usuário profissional, o Zorin OS 17 Pro tem duas novas maneiras de organizar sua área de trabalho. É como decorar seu quarto, mas no computador. Para os mais experientes em tecnologia, há melhor suporte para aplicativos do Windows, controles parentais interessantes, notificações pop-up mais finas, uma nova aparência para a área de trabalho e as versões mais recentes de seus aplicativos favoritos. Resumindos, o Zorin OS 17 é como um super-herói para o seu computador, mais rápido, inteligente e divertido. Então, se você deseja que seu computador tenha uma reforma bacana, o Zorin OS 17 é o seu companheiro ideal. Legenda Adriana Zanotto